...pela primeira vez, ou quem já trocou de veículo, já tinha isenção, trocou de veículo, não tem jeito, tem que fazer de novo. Em setembro deste ano, o governador Rodrigo Garcia, em decreto, reconheceu que quem conseguiu a isenção com a dos médicos em 2020 e 2021, automaticamente tem o direito. Para este ano, a gente está falando do IPVA deste ano, e também do ano que vem. Mas isso deixou uma dúvida na cabeça de muita gente, porque se a pessoa conseguiu a isenção, ela vai ter que pedir novamente, e aí a defensoria pública recebeu relatos também, de pessoas que interessem o IPVA, e a gente faz que todos jogam... ...tô brincando! Ai, mas que a policiala! ...descobre que o veículo não está mais em si. Não, é que ele é você, não vai falar, cara. Não. Não, não, não. Quem? Eu sou o casal, e ele é o Fred e você é o que eu sou. Quem está tentando marcar, e o único site possível, que é o site do Imest, que não está conseguindo, não está conseguindo. E aí o caso vai...